E hoje faz exatamente um ano do acidente aéreo que matou o empresário Luiz Fernando de Arruda Ramos, que também foi candidato a prefeito de Arassatuba em 2016. E depois de todo esse tempo, as causas do acidente ainda são desconhecidas. O acidente que matou o empresário Luiz Fernando de Arruda Ramos de 40 anos aconteceu há um ano em uma fazenda a cerca de 25 quilômetros de Coxim, no Mato Grosso do Sul. Na aeronave que pertencia ao empresário, além dele estava o piloto Fábio Pinho, de 37 anos, que também morreu. Segundo a polícia, depois de um barulho, o avião foi avistado voando em baixa altitude e chegou a fazer um pouso de emergência. Nesses áudios, a delegada do caso explica com detalhes o que aconteceu. A princípio que a gente viu ali, a aeronave pousou, chegou a pousar, nós temos um rastro muito grande ali, no local que ela pousou ali, e ela acolheu com uma árvore, e aí ela pegou fogo. Provavelmente, essa aeronave explodiu porque bateu ali na árvore, né? Só que nós, a gente não sabe o motivo pelo qual ele já estava sobrevoando ali as fazendas baixo, né? Numa altura que não era propícia ali para a aeronave. Logo depois do caso, o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foi enviado ao local para apurar o que teria acontecido. Além da comoção, a queda da aeronave que matou Luiz Fernando de Arruda Ramos e o piloto Fábio Pinho, trouxe aos amigos e familiares dúvidas, porque um ano depois, as causas do acidente ainda são desconhecidas. Na época, o caso repercutiu em toda a região. Luiz Fernando de Arruda Ramos, além de ser conhecido no ramo da construção civil, disputou a prefeitura de Arassatuba pelo PTB e obteve quase 40% dos votos, ficando em segundo lugar nas eleições municipais em 2016. Ele também foi apresentador de um quadro no programa Vaguinho Animal do SBT Interior. Nós perdemos um irmão fabuloso e a cidade também perdeu, porque o Luiz Fernando é um cidadão empreendedor, dinâmico, é um cidadão que vê bem a frente, trabalhador. Era um moço ainda, com muitos planos, muitos sonhos, muitos projetos, inclusive na própria esfera política. Para especialistas em aviação, há algumas hipóteses que podem ter causado a queda do avião. Pode ter acontecido uma pane no avião, ele está descendo e precisou descer, o tempo também estava muito baixo, o teto estava baixo, e isso aí pode também ter prejudicado a visibilidade na frente. Num caso desse aí, especificamente, desse acidente, é um acidente que realmente foi bem destruído o avião, né? Então, sobra poucos elementos para o Senipa poder fazer essa investigação. Bom, o Senipa disse em nota que a investigação do acidente está em andamento. O órgão não soube precisar um prazo para o fim das investigações. Nós tentamos também falar com a família do Luiz Fernando, mas eles não quiseram gravar a entrevista.